mortas em função das chuvas. As buscas aos desaparecidos prosseguem. O governo do estado anunciou a construção de moradias temporárias para quem precisou sair de casa pelas inundações. A Maria Fernanda Luxinger traz mais informações. Boa noite. Boa noite. O governador Eduardo Leite autorizou a desapropriação de áreas em Rocassales e Mussum, no Vale do Taquari, para construir habitações temporárias para aqueles que seguem desabrigados pelas enchentes. O estado deve comprar as áreas que serão usadas no programa. A quantidade de habitações será definida com base no número de famílias afetadas em cada localidade, com prioridade aos grupos com maior vulnerabilidade. Uma vez iniciadas, as obras devem levar 45 dias para serem finalizadas. O governo do estado deve conversar com prefeituras de outros municípios atingidos pelas chuvas no Vale do Taquari para verificar a necessidade de implantar a mesma medida.